Oi! Oi, manos e manas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom, gente, pra quem não sabe, pra quem não me acompanha aqui todos os vídeos, vou explicar pra vocês. Tô zoando. Eu descolorei meu cabelo, eu fiz algumas mechas. Olha como tá meu cabelo. E aí eu fui viajar, gente. Eu passei quase uma semana viajando lá em Campo do Jordão. Quem acompanhou aí no Instagram? Então, como eu descolorei o cabelo, a gente tem que dobrar os cuidados. Sim, gente, tem que cuidar mais ainda do cabelo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre cuidei muito do meu cabelo, vocês sabem. Até porque, tipo, eu gravo aqui pro canal, então, assim, querendo ou não, eu cuido do meu cabelo. Vou adicionar alguns cuidados que eu não fazia antes, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês tudo o passo a passo que eu estou fazendo no meu cabelo agora. Eu loirinha, descolorida. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu estou fazendo. Antes de lavar o meu cabelo, eu vou começar sempre de fazer o pré-pull. Gente, o pré-pull é muito importante. O que é o pré-pull? Você usa antes do shampoo, pra não danificar os fios, né? O cabelo já fica danificado, né, gente? Querendo ou não, descoloração, então danifica os fios. Como o shampoo já é um produto, né, que agride os fios, porque tem um sulfato, né, a gente faz a limpeza, a gente esfrega muito o cabelo, então acaba agredindo os fios. Então, pra não agredir tantos fios, eu vou fazer um pré-pull com o azeite de oliva, gente. O azeite de oliva ajuda bastante a criar uma camada no seu fio pra proteger. Ele deixa o seu cabelo protegido. E como o cabelo descolorido é já um cabelo mais seco, então não tem nenhum problema você usar o azeite de oliva antes do shampoo. Beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo eu vou usar uma linha... Tantantantã, que eu nunca usei aqui no canal, só no Instagram. Que vai ser a linha da Viuri, em parceria com o Carlinhos Maia, gente. Olha aqui, olha que incrível essa linha. Eu recebi esses dias a notificação que a Viuri Cosméticos está lançando uma nova linha para cabelos crespos e cacheado. Então vai ser uma homenagem aí do dia da consciência negra. Eu achei super lindo, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês a nova linha. Já já vai chegar pra mim, eu vou testar com vocês, então aguardem. A linha tá incrível, tá muito bonita, eu achei muito legal da parte deles pensarem assim. Então vai ser uma linha completa, pensando só em peles negras, sabe? Pra pessoas negras. A embalagem tá super linda, super representativa, eu amei muito. Eu já tô doida pra testar aqui com vocês. Enfim, então nesse vídeo eu vou usar essa linha aqui que é em parceria com o Carlinhos Maia. Eu já usei, eu já adorei e vocês também amaram o resultado lá no meu Instagram. Eu estou falando um pouco porque eu preciso explicar tudo certinho, tá? Então a gente vai começar o quê? Fazendo o pré-pull com azeite de oliva. Então vamos lá para o meu banheiro, porque esses procedimentos eu faço no banheiro. Mas olha o meu cabelo como está. Ele está assim. Tá vendo? Ele tá super macio, gente. Assim, eu não vou mentir, ele tá super macio. Porém, né, ele fica mais seco e isso não tem como fugir. Vou pegar aqui o azeite de oliva e vou espalhar por todo o cabelo, tá? Dando atenção, vou massagear bastante. Vou passar mais nas pontas, porque é onde que mais descoloriu, né? Então vou passar aí onde mais descoloriu. Na verdade, vou passar no comprimento todo, porque o meu cabelo não é longo. Minha mãe me mata vendo os vídeos desses, eu gastando o azeite dela. E agora eu vou ficar uns 30 minutos. Eu vou tentar ficar uma hora. Só vou fazer um coque baixo e pronto. Eu só vou massagear um pouquinho mais aqui na frente, porque eu acho que foi onde mais descoloriu. E aí vou esperar uma horinha aí, meia hora. E já já eu volto aqui com vocês, tá bom? Gente, lavei o meu cabelo. Estou gravando agora com a câmera do meu celular, porque é o quê? Na viagem caiu água no carregador da minha bateria. E ele não tá carregando. Eu deixei a noite toda carregando, ele não tá carregando. Então eu vou gravar aqui com o celular. Então desculpa aí se a qualidade mudou. Enfim, vamos lá. Então eu peguei um shampoo que ajuda aí na hidratação do cabelo. Que vai ser o primeiro dia do meu cronograma, né? Porque eu não falei, mas eu vou começar a usar o cronograma capilar, né? Porque, gente, é muito importante. Quando o seu cabelo tá danificado, quando você passou por algum processo que danifica os fios, é importante você fazer o cronograma capilar. Então eu vou começar com a parte de hidratação, beleza? Então por isso que eu escolhi esse shampoo, porque ele ajuda na hidratação. Com a fórmula rica em peles sacardels, não sei se eu pronunciei certo, de chia e lixia, o shampoo hidratante Carlinhos Maia se adere à fibra capilar, formando uma película flexível e resistente, proporcionando cachos naturais de longa duração. O shampoo hidratante Carlinhos Maia pode ser usado diariamente, pois mantém a hidratação e a suavidade dos cabelos. Na composição desse shampoo, dessa linha, na verdade, linhaça e lixia, gente. Eu acho ele um shampoo hidratante, como eu falei, eu já usei ele, então por isso que eu escolhi ele também. Tenta optar por shampoo hidratante, shampoo com baixo sulfato, que ajuda na nutrição, porque quando o seu cabelo tá danificado já, porque você passou por algum tipo de química, ou o seu cabelo tá precisando de um cuidado a mais, tenta deixar de canto o shampoo com muito sulfato, tá bom? Que o sulfato acaba agredindo mais ainda os fios. Então, agora vamos para a hidratação, tá? A hidratação também é da mesma linha, que é de linhaça e chia. A máscara luminosa Carlinhos Maia promove nutrição e revela a luminosidade da fibra capilar. Facilita o penteado e o desembaraço dos fios. Mantém as fórmulas naturais, realçando o brilho e deixando o cabelo livre de frizz. É indicado para o cuidado dos cachos do cabelo natural, crespos, cacheados e ondulados. E ela é super consistente, gente. Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui um pouquinho na tampa. O que eu aprendi no salão é que a gente não precisa de muita hidratação. Ele falou assim, brulei um pouquinho, entendeu? Mas aí também vai dar a hidratação que você tá usando. A hidratação precisa ser potente, boa. Então, ó, pega pouquinho. Como essa aqui é uma hidratação mais potente, eu vou pegar bem pouquinho. Gente, tá desfogado aqui, ó. Foi. Tá vendo? Vou pegar só esse pouquinho e vou espalhar pelo meu cabelo todo, iluvando e massageando muito esse cabelo. Gente, dá muita atenção, tá? Ó o meu cabelo como tá, pós-xampu. Tá super lindo, gente. Olha isso. Por conta do pré-xampu ajuda bastante aí também. Outra coisa que eu aprendi também lá no salão é que o quê? O seu cabelo precisa estar... Não pode estar molhado pingando água quando você for fazer hidratação. Tem que estar assim, tá vendo? Úmido, de úmido pra seco. Gente, essa... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Essa hidratação, como ela é consistente. Gente, dá pra fazer um brigadeiro aqui de hidratação. Olha isso aqui. Ela é muito consistente. Então, ó, só um pouquinho e vou espalhar. Vou pegar mechas assim e vou eluvar essa hidratação no meu cabelo. Eu vou tentar confiar aí e não usar muita hidratação, gente. Porque, assim, eu uso muita hidratação, eu uso muito creme. E eu tô aprendendo, sabe, a usar pouco produto. Eu vou deixar o site dessa loja aqui na descrição, tá? Se vocês tiverem interesse de adquirir algum produto dessa linha. Inclusive, da nova linha também. Que eu já já vou trazer aqui pra vocês. Vou deixar o site aqui embaixo. Ó, o importante da hidratação é você eluvar bastante, tá? Não é só você tacar no cabelo e deixar. Não. Você tem que eluvar, você tem que esquentar essa hidratação no seu cabelo. O que é muito importante, ó. Depois que você sentir que o seu cabelo tá morninho, é porque tá pronto. Com cuidado, você consegue recuperar o seu cabelo, tá bom? E o cuidado, ele é diário, tá, gente? Não é um cuidado uma vez no mês, duas ou três vezes no mês. No máximo, se o seu cabelo tá muito danificado, três vezes na semana. Porque é o cronograma, né? Que é hidratação, nutrição e reconstrução. Lá no meu Instagram... Presta atenção, gente. Para tudo agora. Lá no meu Instagram, tem o destaque em transição capilar. Destaque de transição capilar. Tem dois cronogramas. O primeiro cronograma que eu postei foi do meu cronograma de transição capilar. Então, foi o cronograma que eu tava fazendo enquanto eu estava na transição. Que estava me ajudando ali no cuidado do meu cabelo em transição capilar. O segundo, se você for clicando lá e for pro final dos stories. Tem um cronograma de crescimento capilar. Pra quem não sabe, eu tenho um projeto Moana aqui no canal. Que eu cuido do crescimento capilar. Então, lá é o meu cronograma de cuidados para o crescimento. E também serve do mesmo jeito de cronograma de cuidados pro cabelo, tá bom? O que importa é você cuidar do seu cabelo. Só quero ver o resultado desse cabelo, gente. Porque meu cabelinho tá precisando. Bichinho, eu ainda não cuidei dele, tá? Eu fiz isso aqui e na outra semana já fui viajar. Então, assim, gente, em viagem, vamos ser realistas. Que não tem como ficar cuidando de cabelo, né? Não tem como. Porém, eu não entrei em piscina. Até porque a piscina tava fechada. Graças a Deus. Tá sendo o meu primeiro cuidado, assim, sabe? De atenção mesmo. Enfim, essa máscara, ela indica ficar de 3 a 5 minutos. Então, eu vou ficar uns 5 minutos. Como ela é uma máscara de hidratação, eu vou deixar uns 10 minutos aí. Eu sempre aconselho a seguir o rótulo da embalagem. Porém, menina, meu cabelo tá precisando, sabe? Vou usar uma touquinha. Eu não sei nem onde tá. Me enraxei. Vou usar uma touquinha. O Will, ele me indicou. Pra quem não sabe, o Will foi que fez esse negócio no meu cabelo. Ele me indicou comprar uma touca que vai na tomada. Achei super bacana e super barato. Eu vou comprar. Então, daqui a 5 minutos, eu volto com o meu cabelo pra finalizar com vocês. Eu só vou finalizar com um condicionador. Que é da mesma linha, tá bom? É a mesma proposta, então não tenho o que falar dele. Voltei, gente. Voltei com o meu cabelo aqui, que já deve estar seco. Porque eu demorei. E olha como que ele tá. Pós-hidratação, gente. Que hidratação incrível. É sério, eu deixo o meu cabelo muito hidratado, gente. É sério, eu sinto muito, muito hidratado. Olha, bem molinho, bem levinho. E agora, o que a gente vai usar pra finalizar o cabelo, né? Que eu vou finalizar ele aqui com vocês. Vai ser o ativador de cacho da mesma linha, tá bom, gente? Esse é um finalizador com a mesma proposta, tá? Ele tem 300ml. Então, assim, é um tanto bom aí, né? Porque agora eu não uso muito creme no cabelo. Eu tô aprendendo a usar menos creme. Então, aí eu sei que vai render mais. Sua tecnologia avançada protege, repara e nutre profundamente os fios. É isso que eu quero, nutrição, entendeu? Sem deixar qualquer aspecto oleoso ou pesado. Seu poder de reestruturar a fibra capilar, sela as cutículas e elimina as pontas duplas. Reduz a quebra e mantém o alinhamento, além de devolver o movimento e o brilho. O finalizador nutritivo Carlinhos Maia é um tratamento completo para cabelos mais saudáveis. É isso que a gente precisa. Ó, vou mostrar a consistência. Calma aí. Gente, eu tô apertando aqui porque sai pouco, tá? Ó, a consistência dele, tá vendo? Não é muito consistente, mas também não é muito líquido. Ó, como que ele é. Ele parece um ativador de cachos, gente. Tem uma consistência de ativador. Esse aqui é um finalizador de cachos. Qual a diferença? Não sei. Vou molhando porque ele já tá seco, né? E agora eu não finalizo meu cabelo mais seco, tá? Em breve eu trago uma finalização atualizada. Eu trouxe uma esse tempo atrás aí, mas eu já vou ter que trazer outra, entendeu? Porque tem que atualizar vocês. Das minhas novas técnicas. Essa água tem um pouquinho de creme, tá? Bem pouquinho mesmo. É, não fazem nada ali, na verdade. Tá bacana, molho meu celular. Agora eu venho com o ativador. Pego um tantinho assim, ó. E espalho por essa mecha. O segredo que eu tô usando agora é eluvar bastante também a mecha. E não pegar uma mecha muito grossa. Tá vendo? Não fica branquinho de creme. Fica bem leve porque agora eu tô gostando do meu cabelo um pouco mais solto, sabe? Com mais malamolência. Opa! E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente, ó, terminei de finalizar o cabelo, ó como ficou, ó. Nossa, tá grande o meu cabelo, né? Todo vídeo eu falo isso. Agora vamos esperar secar, e eu não vou secar com difusor, gente, porque, assim, eu acho muito nada a ver testar um produto e finalizar com um secador, porque, assim, gente, o secador, querendo ou não, bagunça muito o cabelo, entendeu? Resseca também. Então, assim, eu não quero mostrar o resultado desses produtos com o difusor. Eu quero mostrar ele secando naturalmente. Então, assim, vai demorar um pouquinho? Vai. Mas o que eu faço mesmo é só finalizar com o secador, mas, assim, quando ele estiver molhado assim, eu não passo nada, eu deixo ele secando naturalmente. Então, daqui umas três horinhas eu volto aqui com o resultado. Preparados para esse resultado, menina? O negócio ficou bonito, hein? Olha, cuidado pra não se apaixonar. Gente, olha isso! Brasil! Que cabelo é esse? Nenhum não explica. Olha esse brilho. Olha isso aqui. Olha esse brilho. Ó, muito brilho. Olha isso aqui, definição, menina. As pessoas já escutaram que fazer luzes tira definição, fazer luzes estraga o cabelo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se tu não cuidar do seu cabelo, qualquer coisa estraga o seu cabelo. Você tem que ter um cuidado, tá? Tem que cuidar do seu cabelo. Não adianta você fazer uma hidratação no mês e falar assim, pronto, meu cabelo vai ficar lindo. Não, gente, não é desse jeito. Você tem que cuidar do seu cabelo. Muitas pessoas falaram assim, Bru, vai tirar definição, não faz isso que vai tirar definição. Isso aqui é o que, minha querida? Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Quer fazer alguma coisa no seu cabelo? Antes mesmo de fazer algo no seu cabelo, cuide dele pra deixar seu cabelo forte. Tome vitaminas, que é muito importante. Use tônicos. Faça hidratação, reconstrução. Use produtos que ajudam no crescimento e no fortalecimento dos fios também, que é muito importante. Faça humectação com óleo de coco. Faça humectação com óleo de rícino. Gente, óleo de rícino é perfeito pra dar força ao cabelo. Então, cuide do seu cabelo. Outra coisa, gente, nada é milagroso, tá? Nada é milagroso. Não adianta você tá com o seu cabelo todo detonado, danificado, porque o meu, ele não está todo danificado, porque eu cuido muito do meu cabelo. Mas não adianta você aí, tá com o seu cabelo todo danificado, vir e falar assim, ah, eu vou comprar a linha que a Bruy indicou, porque deixou o cabelo dela bonito. E você, com o seu cabelo todo danificado, pegar e jogar um shampoo, condicionador, hidratação e achar que seu cabelo ficar perfeito, brilhoso, nutrido, entendeu? Não adianta. Eu não só, tipo, passo um shampoo e um condicionador. Não, não é desse jeito. Eu venho com um pré-shampoo, ou eu venho com um coaxe, depois eu venho com a hidratação, entendeu? Hidratação não é só no box, não, tá? Essas hidratações de box não adiantam muita coisa, não. Você tem que fazer mecha por mecha, você tem que luvar, entendeu? Você tem que usar uma hidratação boa também. Se a sua hidratação for baratinha, se não for muito potente, turbine ela com coisas que você tem em casa. Tem muitos vídeos na internet dizendo como turbinar a sua hidratação. Depois vem, condiciona, faça um tônico. Gente, faça uma umectação, uma vez na semana, que você vai... Eu tenho certeza que o seu cabelo vai melhorar, assim, tipo, do 0 ao 10. Então, tudo é questão de cuidado. Aqui no canal, mulher, eu te ensino tudo, entendeu? Então, se inscreve nesse canal, deixa muito like, porque é que eu ensino tudo. Indico produtos baratos, indico produtos caros também, coisas que você pode usar em casa. Porque aqui, minha querida, você encontra de tudo nesse canal. Então, se inscreva nesse canal, você vai ter seu cabelo lindo, maravilhoso. Assim, ó, igual o meu, tô zoando. Ah, meu cabelo tá lindo. Menina, gente, vocês não estão tendo noção, não, do quanto que eu tô me amando com esse cabelo. É sério, esse cabelo nasceu pra ser meu. Aí vem uma pessoa falando assim, ah, você não combina. Minha querida, quem é tu? Se eu tô achando lindo. É, link dos produtos que eu usei, tá? Da Vírio Cosmético. Amo. Tá aqui na descrição. Então, se eu tiver o cupom de desconto que ainda não tenho muita certeza, eu também vou deixar aqui embaixo, junto com o link. Então é isso. Um beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Sozinhos, tchau. Tchau, 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 tchau